Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vienes que abaste y abaste la cara cuando bajaste porque en serio te sorprendiste y eso que sabías que estaba esta organización que iban y venían, todo Sí, la verdad que primero quiero agradecerle siempre al grupo que lleva adelante la fiesta y los festejos No quiero nombrar uno por uno ahora porque se gustó que me quedaría y me quedé mal Pero realmente felicitarlos, agradecerles que no alcanzo a bajar del auto que ya están pensando en el festejo Así que muchas gracias por haber logrado esto y que sigue Sí, sorprendido ¡Dale campeón! 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 Muitas esperábamos, íbamos nombrando as distintas localidades e as distintas províncias Que depois te vamos passar o papel do que temos Seguro que faltam, porque alguns gritavam que está bem, nós também estamos Mas é, haveria nombrado 5 ou 6 províncias, Guilherme Em uma noite, um dia 23, 23 de diciembre, quando isso implica, que te esteem acompanhando aqui Assim que, nós também nos sorprendimos e, como dissemos à gente, vamos passar uma grande noite Seguro, seguro, a verdade que sim, gente que, muita gente de salvo, muita gente que veio muito longe Que há viajado, momentos onde são épocas do ano, onde um tem muito compromisso familiar E, realmente, que estem aqui, compartilhando com nós este festejo Les agradeço de coração, realmente, porque, este, bueno, não faz nada mais que manejar um auto E trata de fazer o bem, e, por suposto, que sim, não pode alegrar a muita gente Que é essa impressão também, assim que, muitas graças por tudo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos 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 Transcrição e Legendas Pedro R.